O vereador Alberto Barreto levantou dados sobre o governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele vai falar da taxa da variação do câmbio. A moeda que mais valorizou no mundo durante a pandemia, vereador Bonneres, foi o real. Teve uma valorização de 7%, enquanto o Chile desvalorizou 10% da sua moeda, a Colômbia 12%, a Venezuela 78%. E é o modelo de política que eles querem trazer para o Brasil. O modelo da Argentina, o modelo da Venezuela. Enquanto os países na Europa, nos Estados Unidos estão tendo inflação, o Brasil teve deflação. O que significa isso? Abaixou os preços, de vez em aumentar os preços das coisas. A inflação foi negativa. A maior deflação na história do Brasil.